Feche os olhos Te convido a entrar em uma viagem de questionamentos pessoais e diários Imagine um sonho, um objetivo, um desejo de vida Que já tenha tentado conquistar, mas falhou, caiu, não conseguiu É difícil, né? Você desistiu? Por quê? Desistir? Pra quê? Acredite, ninguém nasceu pior ou melhor que ninguém Às vezes levamos um fardo muito grande quando pessoas próximas nos dizem que não conseguimos E outras não tão próximas assim nos zombam dizendo que não conseguiremos Isso de um certo modo nos afeta, nos desanima Seja um sonho de criança, seja um planejamento de adulto Até mesmo um costume diferente, estranho aos olhos dos outros E com a vida toda planejada pra cima da cama antes de dormir Imaginando-se desfrutando de tudo que conquistou e muitas das vezes sonhar Mas assim quando acorda descobrimos que só foi um sonho Levantar-se da cama decidida a conquistar, a dar um passo para o grande sonho de vida E até tentamos, treinamos, buscamos Mas aí vem o que mais avala, as quedas, as falhas Falhar uma, duas, três vezes Mas a vontade de vencer é maior e continuamos tentando Mas sem sucesso As horas, dias, meses e anos vão passando E aqueles planos que tanto te alegravam antes de ir dormir Agora está se tornando um pesadelo Um pesadelo formado pelo auto julgamento e o julgamento de todas as pessoas próximas E não próximas que agora apontam para você falando Eu disse Até que chega o momento, o ponto final, o cansaço e a decepção Te supera e você desiste E isso quando pelo menos tentamos Porque existem certos momentos que o desânimo bate na porta antes mesmo de planejarmos Mas eu te pergunto, desistir pra quê? Se o único que vai desfrutar dos seus ganhos e conquistas vai ser você mesmo Desistir pra mostrar que eles estavam certos e você errado? Lute, treine e mostre o que você consegue Tenha fé em si mesmo e fé em Deus Mostre que com a força dos seus braços e da sua fé Você consegue o impossível E não é porque eles não conseguiram que você não vai conseguir também Se existe 1% de chance, tenha 99% de fé Corra, treine, dê o seu melhor e conquiste Mas não fique sentado no sofá esperando cair nos seus braços Toda manhã que levantar da cama é um novo dia para sonhar Mas não só sonhar, planejar e lutar A dor que você sente hoje é muito menor que a dor que você vai sentir amanhã Se você não buscar ou lutar Mas acredite, não seja tolo de acreditar que toda vitória que você comemora Veio apenas da força dos seus braços e do seu suor Ainda existem pessoas que gostam de você e torcem por você Valorize elas e guarde para toda a vida Pode ser uma grande mãe, um grande amigo ou até mesmo uma futura esposa Ou esposo E claro, Deus Se você acredita, tenha certeza que Ele te protege e te guarda e não quer te ver sofrer Somos os únicos responsáveis pelas nossas vidas Sem arrumar desculpas, o que você não conseguiu porque tinha aquela pessoa para te desanimar Tempos difíceis criam pessoas fortes Tempos fáceis criam pessoas fracas no emocional E com a tendência do fracasso na primeira luta Lembre-se disso Eu passei por isso Na vida profissional, emocional e até mesmo aqui no canal Corra desesperadamente atrás do seu sonho Lute, busque, mas sem reclamar O primeiro passo da sua vitória só depende de você Obrigado Somos uma família com mais de 100 mil first styles O legal é que a bateria da câmera descarregou E eu vi pro celular agora Vai, vamos lá, dá uma olhada Não sei quanto tempo eu vou ter que ficar segurando isso aqui, né Mas, né, eu acho que vai valer a pena Talvez demore o quê? Uma hora, duas horas aí Não sei Deixa eu colocar a câmera aqui do lado Cara, até é meio estranho isso, né A cidade mostra Aê moleque! Chegamos a 100 mil inscritos, hein? Só tenho que agradecer a todo mundo aí que ajudou pra essa grande família crescer desse jeito E finalmente, cara Finalmente chegamos a 100 mil inscritos, ó Eu só tenho que agradecer a todo mundo e primeiramente a Deus aí por essa conquista Valeu galera, muito obrigado mesmo de todo o coração aí Por todo mundo que incentivou E todo mundo que vem aqui no canal sempre Apoiar, sempre dar palavras de apoio Enfim, porque não foi fácil chegar nesse número E as pessoas que vêm, que chegam agora Acham que foi fácil Mas não foi Foi mais de três anos aí batalhando Então valeu galera Muito obrigado aí pelo número Somos 100 mil first styles Então valeu